Eu falo do São Paulo, que tem clássico no fim de semana contra o Santos. O lado positivo é que o Diego Aguirre tem a semana toda pra trabalhar e tem também, de volta, um jogador fundamental. 30% dos gols do São Paulo tiveram a participação desse cara aí, ó. Marcou 5, deu passe pra 6. Agora, São Paulino, deu pra ter uma noção aí da importância do Everton pro time? Então, pega mais um número. O São Paulo disputou os três últimos jogos sem ele. Só marcou dois golzinhos, somou 4 pontos. Perdeu a liderança pro Internacional, mas o cara tá de volta. Vai pegar o Santos no fim de semana. Everton vem numa pegada muito boa, espero que ele volte aí no domingo melhor ainda do que já tava. Depois da vitória contra o Bahia, no sábado, o vice-líder, que só é vice por causa de um golzinho, no critério de desempate, teve dois dias de folga. Ô, vida boa! Que acabou ontem. Aguirre tem semana cheia pra trabalhar pro clássico contra o Peixão. E aí é o seguinte, ó. Tem pelo menos meio time de volta. Reinaldo volta de suspensão, arboleda da seleção. O Luan, sub-20, também seleção. Rodrigo Caio, Ararune e Bruno Pérez, cada um com uma lesão. Recuperados, eles estão. Sendo assim, Diego Aguirre resolveu um problemão. Gostou da rima? Ficou fraca, né? Eu também não. O fato é que esse é o time do São Paulo se preparando pro Sansão. Meu Deus!